A gente cresceu sem saber exatamente onde acaba o que é possível e onde começa o que é impossível. Isso é uma medida ou é um sentimento? Nunca paramos para avaliar. E talvez só por isso tenhamos ido tão longe. Uma coisa é certa. Quando a gente cresce, quer que todo mundo cresça junto. É por isso que a gente dá crédito aos seus sonhos e mais do que isso, ao seu poder de realização. É disso que se trata a nossa vida. É por isso que a gente quer viver 16 anos em um dia, todos os dias. Sempre achando que não foi suficiente. Sabe por que para a gente nunca é? Porque você sempre vai ter uma nova ideia. Seu filho sempre vai ter um novo projeto. Sua empresa sempre vai ter uma nova meta e sua vida sempre vai exigir, ou ganhar melhor ainda, um novo caminho. É, a gente não imaginava que iria tão longe. Agora somos mais que um Corban. Um marketplace de crédito financeiro. Bem, para dizer a verdade, a gente imaginava sim. Afinal, o mais longe, mesmo aquele longe que parece impossível, para a gente é o mais perto possível de você. E para as outras coisas, money, Mr. Money.